Hoje está previsto o lançamento do EggNS 3.0. É uma nova versão do emulador de Switch para Android, e como vocês devem ter visto no título, ele não vai mais precisar do GamePad da GameSir. Isso é revolucionário porque até o momento o EggNS é o emulador de Switch que entrega a melhor performance nos celulares Android. Há poucos dias atrás eu fiz um vídeo sobre o GameSir X3, o novo GamePad da GameSir que vai ter um cooler, e algumas pessoas ficaram decepcionadas. Quem comprou o GameSir X2 ou o X3 ficou triste porque agora vai poder rodar com qualquer GamePad. Mas eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, porque abre portas da gente poder usar o EggNS dentro do X18S, dentro do Odin, dentro de consoles portáteis Android. Já está instalado aqui dentro do meu Poco F3 Pro o EggNS 3.0 e a gente vai testar aqui um pouquinho juntos. Essa é a versão beta, então pode ser que ainda hajam mudanças de performance, e por enquanto na versão beta só funciona o GamePad da GameSir. Mas hoje está previsto o lançamento da versão 3.0 oficial para todo mundo poder usar com qualquer GamePad. Segundo os desenvolvedores, está previsto para hoje se não tiver nenhum tipo de acidente, nada que saia aí da previsão. Eu acredito que se não sair hoje, deve sair amanhã. Assim que ele sair eu vou postar aqui no canal, então se você não está inscrito ainda, aproveita agora, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação e considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. E sem mais delongas, vamos testar um pouquinho do EggNS 3.0 aqui. Eu coloquei ele aqui para rodar e ao mesmo tempo eu estou gravando a tela, então a performance pode não estar em 100%, porque a gravação de tela consome um pouco do processamento do aparelho, mas pelo que parece ele está rodando fixo a 60 fps. Hoje à noite, às 8 horas, eu vou fazer uma live aqui no canal testando vários outros jogos. Se você tiver algum pedido para que eu teste, comenta aqui embaixo. Como vocês podem ver, está rodando muito, muito bem, não tem queda, está fluindo o jogo, eu não vi nenhum glitch gráfico. Eu acredito que essa decisão do EggNS em liberar qualquer gamepad para ser usado dentro dele, vem por causa da concorrência. Tem aí o emulador Skyline, que promete fazer a mesma coisa ao rodar Switch. Tem também a Daemon, que já prometeu aí o Daemon Switch. A Daemon, para quem não lembra, foi a primeira a trazer um emulador de Playstation 2 para o Android. Por muito tempo foram os melhores, apesar de várias controvérsias. Eu acredito que por surgir esse tipo de concorrência, eles não tiveram outra opção, se não liberar para outros tipos de gamepad. Muito irado como ele está rodando, né? Fala aí. Está impressionante essa performance. E lembrando, eu estou gravando a tela. Insano, né? Fala aí. Está rodando muito, muito bem. É um jogo que com certeza eu vou manter aqui no meu smartphone para poder continuar jogando. E eu tenho aqui vários outros jogos que eu quero testar na live de hoje à noite. Segundo o Twitter do Egg NS, vários jogos que vocês estão vendo aqui na tela já estão sendo anunciados como compatíveis com o Egg NS 3.0, que, de novo, deve ser lançado entre hoje e amanhã, talvez até hoje. Tomara que lance nas próximas horas aqui para a gente poder testar junto hoje à noite. E quero muito saber a percepção de vocês sobre esse acontecimento. Eu acho que é uma das melhores notícias para a comunidade da emulação que aconteceu agora nos últimos meses. Poder carregar jogos de Switch no nosso bolso, dentro de um aparelho celular, é algo incrível. Eu estou deixando aqui na descrição o link para comprar o Poco F3 de 8GB que eu uso, um Game Ser X2. Também vou deixar o link para o Game Ser X3. E vou deixar o link para esses botõezinhos aqui que vocês sempre perguntam como que eu fiz para modificar, deixar eles coloridinhos. Tem link aqui na descrição também, fechou? Lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e e mini, como sempre, eu volto no instante. Eu vou deixar o link para vocês. Obrigado.